Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Joyce Sampaio. Eu sou líder Tapower do Grupo Criativas aqui no estado do Rio de Janeiro. E no vídeo de hoje, gente, eu vim trazer para vocês alguns lançamentos do nosso Vitrine 2 de 2022. Mas antes de começar a falar sobre ele, eu peço que se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa o like e também ativa o sininho de notificações. Isso é muito importante para o crescimento do canal e me incentiva a continuar trazendo um vídeo como esse para vocês. Quando você deixa o like, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e indica para mais pessoas poderem assistir também. pessoas que, como você, têm interesse por esse conteúdo. Então, para mim, gente, o like é muito importante. Eu também sempre trago vídeo para vocês de oferta da hora atualizada. E eu tenho feito atualização na quinta-feira, tenho feito no sábado e tenho feito na segunda-feira. Então, tem sempre aqui no canal oferta da hora atualizada, tem vídeo de abrindo caixa, tem vídeo de treino de produto. E tem o nosso vídeo tão famoso que é o nosso abrindo mostruário, que eu trago previamente os lançamentos dos vitrines a seguir para vocês. Então, não deixe de se inscrever nesse canal e também ativar o sininho de notificações. Então, agora eu vim falar aqui com vocês sobre esse vitrine. E na nossa capa, a gente já tem aí uma cor lindíssima, que é a nossa cor azul. Eu super amei essa capa e quero destacar aqui as iluminas para vocês. Vou mostrar aqui uma ilumina na minha mão. Lembrando que não é nessa cor. Eu trouxe a mérito de exemplificação, tá bom? A ilumina, ela não é uma peça de geladeira, ela não é uma peça de micro-ondas. Ela é uma peça para servir, ok? É claro que você pode armazenar aqui um pãozinho, você pode armazenar aqui a sua salada de maionese, não tem problema nenhum. Ela vai à geladeira. Mas não é uma peça de armazenagem em si, tá bom? Ela é na categoria de servir. Ela é lindíssima, sempre vem com uma decoração muito bonita. Essa aqui minha, no tamanho de 2,5 litros. E eu vou mostrar essa aqui, que está na nossa capa, tá? Então, ela com certeza vai vir no vitrine. Ela vem, essa partezinha aqui, que é um encaixe para as peças menores. E aí, a gente tem aqui a de 6,6 litros, que é essa maior aqui, que eu consigo ver aqui, que é uma de 6,6. Temos aqui, essa outra aqui, que é intermediária, de 4,3 litros. E temos a de 550 ml. Eu não sei, gente, se de repente tem outros tamanhos dentro da vitrine. Mas, a princípio, eu consigo ver esses tamanhos. E tem um produto, que ele é um produto incrível. Ele veio como incentivo de atividade. E eu fiquei para mim. Depois, ele veio dentro de um PDA. E eu fiquei para mim também. E eu quero que você deixe aí no comentário, o que você achou desse produto vindo dentro do vitrine. Eu me lembro que, inclusive, eu pedi no meu Abrindo Caixa, que ele viesse. E ele veio, que é o nosso suporte versátil. Que é esse produtinho aqui, tá bom? Que ele está aqui com bolo e com biscoitos. Mas, você pode usar ele até como fruteira. Eu, aqui em casa, eu uso ele como fruteira. Eu já coloquei aqui também, nessa outra parte aqui, um molho, tá? E batata frita para os amigos do meu filho, que vieram aqui em casa. Então, assim, ele, na verdade, ele, como o nome diz, ele é um suporte versátil. Ele funciona muito bem como bandeja. Ele funciona muito bem como uma peça para você, de repente, carregar aqui um docinho. Ele funciona muito bem como uma boleira, como uma petisqueira. Enfim, ele tem várias possibilidades. E eu super amei que esse produto está dentro do nosso vitrine de número 2. É um produto aí que eu tenho certeza que vai ter muita venda. Também quero ressaltar aí a decoração. É uma decoração que é azul, né? Com listras. E por que eu sei que é azul? Eu sei que não é verde. É exatamente porque ele traz aqui, olha essa leitura. Todo fresco e as cores de uma mesa à beira mar. Tá? Então, é uma cor azul. E ele também tem desenhos de laranja. Porque reparem só, que tem laranja aqui. Enfim. Gente, eu já estou amando esse vitrine. Assim que tiver a vitrine completa, eu vou postar aqui no canal para vocês. Mas eu quis trazer para vocês, eu sei que essa capa já está circulando em alguns grupos. Inclusive, eu tenho três grupos de consultoras, que são grupos de mídias, que é o Tapoer para Todas, 1, 2 e 3. E na descrição desse vídeo tem o link para entrar nesses grupos, tá? Que é um grupo exclusivo para consultoras. Eu sei que está circulando, mas muitas pessoas não têm acesso. Então, eu quis trazer aqui para vocês, para a gente poder já matar um pouco da nossa curiosidade. Já aproveito também para desejar a vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Mas é claro que eu vou vir aqui antes do Ano Novo para fazer algum vídeo com vocês. Mas assim, o Feliz Natal já quero deixar para vocês com muita saúde, prosperidade e muito amor no coração para vocês. O vídeo foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece do like e também de se inscrever no canal. Um beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho